Alô, amigos ligados aí no Brava Connect, é isso aí galera, começa agora mais um boletim das ondas nessa segunda-feira, que quebra aí com séries com menos de meio metro, ondulação entra de leste o vento vem entrando no quadrante de leste nesse exato momento nada muito expressivo, mas aí vem prejudicando um pouco a formação das ondas tá caminhando pela praia, não se esqueça de pagar o seu ingresso e ajudar a retirar o micro lixo da areia chegam na praia, peça sempre informação aos nossos queridos guarda-vidas dos melhores lugares para você se banhar não entre na bandeira vermelha, que é local não adequado para o banho bandeira amarela, local com uma tensão redobrada e bandeira verde, local apropriado para o banho o que pode acontecer nessa época do ano é de você encontrar uma bandeira lilás no posto de guarda-vidas isso significa que temos a presença de água viva na água chegou com criança na praia, não se esqueça de pedir a pulseira de identificação caso essa criança venha se perder de você, fica muito mais fácil para localizar um responsável e assim todos terem um ótimo dia de praia Rave Raimuari, diretamente aqui do litoral norte catarinense com oferecimento especial, é claro, do Surf Guru seu melhor portal de previsões das ondas do Brasil Escola Grace Barra Praia Brava, Grace Barra Itajaí venha fazer uma aula experimental conosco lorassurfboards.com Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina Governo do Estado de Santa Catarina nesse verão 2023 não deixe seu lixo na praia a qualquer momento então eu retorno por aqui trazendo mais informações da Praia Brava para todos vocês tenham todos uma ótima segunda-feira graças a todos vocês